Música Música Épreendível Música 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 Fica pesado para fatigar a perna dele, fica pesado para fatigar a perna dele, vai fatigando a perna dele, a hora que ele trocar a pegada é a hora que você vai passar, a hora que ele trocar a pegada é a hora que você vai passar. É a hora que você vai passar, a hora que ele trocar a pegada é a hora que você vai passar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto.